Música Fala galera, aqui que tá falando o Lenilson Hoje vim trazer gameplay do game Skydance Música 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 Galera, se gostou dessa gameplay, deixe seu like E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho E de compartilhar com seus amigos Valeu galera, até a próxima gameplay Música